Amigos, como é que estamos? Tudo bem? Aja saúde, não é? Bem-vindos aqui a mais um episódio do 1922. Hoje temos aqui o grande Wisma Lima. O grande Wisma. Aquela choquinha, como se ainda não tivéssemos falado. Gosto sempre de dar. O Wisma, para quem não conhece, mas devia. Quem não conhece, já está a falhar. Já posso dizer isto, uma das grandes referências de boxe em Portugal. Está neste momento aqui a competir pela vitória. Está no lugar 58 do ranking mundial. Eu não sei se depois apontei, mas são mil e qualquer coisa atletas, não é? 2 mil. E tu estás ali no lugar 58. É isso. Só para as pessoas também se situarem um bocadinho aqui no teu valor. 10 vitórias, 8 delas por KO. Só tens uma derrota, que foi contra mim, não sei se lembras. Não sei se era para falar disto, mas pronto, vamos falar agora. Foi de uma derrota que teve comigo. Ele estava um bocado, ele estava com febre. E apanhou-me, eu sou uma máquina. Também estava doido. Não, agora vou falar um bocado a sério. Estamos a falar até já em off. Consegues explicar às pessoas como é que funciona isto do ranking? Sim, sim. Olá, sou o Wisma Lima. Mais conhecido como monstro. É isso, alcool. Tenho 31 anos, fiz agora recentemente. Comecei a praticar boxe com uns 17 anos. 17, a passar pelos 8. Comecei para ares marciais, kickbox. Depois fiquei só boxe amador e passei assim depois para o profissional. Neste momento tenho 11 combates, uma derrota, 2 vitórias. Tenho KO's. E estou bem ranqueado mundialmente. E lá está, escolhi a Bipo Vitória, como vocês têm um melhor treinador para mim de Portugal. O Alberto Costa. Grande abraço para ele. Grande abraço para o Alberto e para os meus colegas de equipa que também são os melhores. E sim, estou no número 58, sim. Lá está, foi um trabalho muito consistente. Muitos treinos. E ganhar os combates até agora. Porque estavas a explicar, ou seja, isso depois é complicado em que sentido? Estás no lugar 58. Mas imagina, é bom claro que se ganhares o próximo combate, e vais ganhar certamente, não é? Mas ganhas o próximo combate, ok, até sobes, mas também tem que ser alguém, não é? Acima de... Sim, tem que ser alguém bem ranqueado. É isso. Como bem, se disser agora, top 100 é o melhor ranqueado que eu para subir ainda mais. Exatamente. Dependendo do combate, dependendo dos combates que o outro tenha também, subo mais. Também tem como ganhar ele, se for para o QO, o TQO, a distância, isso conta muito também. Isso conta tudo. Conta tudo. E eu, por acaso, estamos a falar disso e achei interessante, ou seja, é mais difícil em que sentido, sei lá, por exemplo, vamos falar só um bocadinho, só para comparar o futebol, sei lá, estás aí em primeiro lugar, mas como tens muitos pontos, até perdes com o último classificado, assim, opá, é diferente, perdes não é mesmo só aqueles pontos. Sim, mas é muito... No caso do boxe... Sim, no boxe é muito complicado, em que em Portugal, acho que, sem ser eu, não há ninguém em top 100, por isso, nós, para subirmos no ranking, temos que jogar fora, com os melhores ranqueados, e jogar fora, às vezes, é sempre um risco, porque eles querem pedecer os gajos da casa, os atletas da casa, e às vezes, se não ganhamos o QO, ou não ganhamos bem em pontos, somos mesmo robótos. É isso, é isso. Sei do que estás a falar, opá, porque isto não é sobre mim, eu digo sempre, é sempre sobre o convidado, mas por acaso já pratiquei também, não profissionalmente, nem nada que se pareça. Então espero que vais treinar. Ui, cuidado, ameaça já. Não, mas quando praticava, pá, alguns atletas amigos meus de vitória, iam a combates em Espanha, assustador, ou seja, caiós quase, o gajo a cair mesmo, literalmente, e mesmo assim chegava ao fim, davam-lhe a vitória para... Ah, sei, eles querem puxar os seus atletas, eles depois já nem chamam quando sabem qual é aquela atleta, é bom, já não me chamam outra vez, me querem deixar, os atletas eles ficam mal vistos em casa, e é complicado, sim. Mas depois assim lá está, torna-se mais difícil, é como tu dizes, vais a um país que não é o teu, a realidade que já não é a tua e estás ali, em outro ambiente, ainda tens que levar com... No fundo o boxe é também um negócio, e o pessoal não conhece isso, mas é um bom negócio. Quando dá dinheiro, dá dinheiro a sério. Dá dinheiro a sério, mas é preciso estar lá também bem ranqueado. É isso. Estás ali numa entrevista que o teu objetivo, ou seja, estás quase a atingir um dos teus, quer dizer, vais ter outros certamente, mas lembro-me que disseste numa entrevista que o teu objetivo era ali um lugar 50 do... 50, 50, e se eu ganho este combate, vou logo para o topo 20, com a certeza, este próximo combate, já vamos falar em breve. É isso. Podemos falar depois disso, também está aqui, está aqui na agenda até das próximas coisas a falar. Vamos falar também aqui do teu percurso inicial, viesse para aqui com 8 anos, certo? Sim. Não sei se tu dizia algo mais nele. Sim, sim, e eu e o meu irmão Day e vi, viemos para Portugal, a minha mãe, esse próximo meu pai é Angola, depois criei uma melhor vida para nós dois, e veio para Portugal. Eu e o Day e vi, começámos a estar aqui e tudo, a minha mãe também veio já grávida, o meu irmão mais novo, que é o Celestino. O Tino, exatamente. Chego já, sou amigo dele, já posso falar. Já posso dizer o Tino. Não, ele também é do Vitória. Não, o mestre está sempre a dizer o Tino, o Tino, o Tino, então... Sim, é o Celestino, é o Celestino, é o nome pesado, é por isso que o pessoal diz. É por isso que ele te faz. É Tininho. É, mas não vou brincar muito com o nome dele, porque fazem os três boxe, por isso vamos ter a contenção aqui no gozo. E o Tino tem uma melhor base que nós, por acaso. Ainda por cima. Ainda por cima. Lá está, comecei a praticar básquet, joguei básquet por muitos anos e vou de sal, mas chegou aquela fase que eu queria mais, queria o desporto, troquei. E comecei a fazer MMA e fiz kickbox numa equipa chamada Sistema Marcial de Defesa. Ok. Era uma equipa pequena, que fazia manutenção, mas começou a pegar aos poucos a competição. Mas também não queria muito. Fiz uns combates kickbox, onde conheci o Alberto Costa, fiz MMA, experimentei um pouco, já lutei aqui, por acaso, com um atleta aqui do Vitória, que é o Pedro Carvalho, na altura. Olha, grande Pedro Carvalho. Foi um último combate. Uma máquina. Sim. Ganhaste-me? Por acaso ganhei, mas apanhei tanto nesse combate e disse, não, isso não é minha onda. Não é para mim. Não. Ganhei, correu bem, o kickbox e o boxe, e o MMA, mas disse, não, a minha cena é mesmo boxe. Desde aí, virei, fui para o boxe amador, pedi ao meu mexe, que era o Ricardo Lisboa, na altura, para ir para uma equipa de boxe. Na altura, havia uma boa equipa de boxe, tinha o Fabio Costa, que gostava muito, tinha um treinador, o treinador chamava-se Fernando Kingel, e tinha a academia chamada Dom Kingel. Exatamente. Fui para lá, fui muito feliz lá, me gostei muito, quase todos os combates ganhei sempre, fizemos uma boa evolução, mas também sempre quis trabalhar com o Alberto, eu gosto de trabalhar com muitas pessoas, quero que me evoluíam, apenas sempre em evoluir. E chegou aquela fase, financeiramente estive bem já, e lá está, foi aquela questão que eu disse, é agora me mudar para a Vitória. E estou aqui a volta de que é cinco meses, seis, sempre feliz. Porque sentias lá está, que não é certamente, e não é desvalorizar nunca, mas é como tu dizes, às vezes também é dar o salto, não é? Percebeste, se calhar até que... Sim, 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 mudamos um pouco. É isso, é isso, é isso. Falaste também, lá está, de um combate importante que vai ser a dia 6 de Abril, se isso queres falar um bocado aí... Só estamos à espera, tipo, acertar algumas coisas, mas acho que já posso... Falar aí um bocadito. Sim, vou lutar pelo título IBF Intercontinental, dia 6 de Abril na Alemanha, contra, neste momento, o campeão atual, que já fez quatro defesas. Para mim é o maior e o melhor título lá neste momento, é o maior porque são 12 rounds. Sim. E lá está o IBF, é o melhor título que neste momento até agora eu competi, ou vou competir. Estamos a falar de um, não sei se estou a dizer alguma geneira, de um rapaz que por acaso está no lugar 20 do ranking, não é? Do ranking mundial. E tem só 18 combates, 18 vitórias. 9 caioses. 9 caioses, exatamente. E vais ganhar. Tens a certeza que... E arménio, e também da Alemanha, por isso está protegido, mais protegido. É isso, mais protegido ainda. Sim. Não, eu e o Bertha já estamos a fazer, lá está, com este combate tenho sorte porque também eles avisaram com antecedência. Ok. Por isso tenho muito tempo para fazer uma boa operação, fazer um plano técnico, estratégia com o Alberto, tenho também o meu PT que está a fazer um bom plano comigo, tenho meus patrocinadores que estão a me ajudar muito na parte financeira, por acaso não pode me fechar. Acho que vou chegar lá mais pronto, mais parado que nunca. Não, mas também, reparei lá está, para as pessoas terem noção também um bocado disto, ou seja, tu, quer dizer, não é que hajam assim muitos, mas até deve ser dos poucos que já o fazem até profissionalmente, certo? no boxe, vocês dizem uma série já de PT, nutricionista, há toda uma preparação para o... Eu acredito que um atleta tem que ter um pouco de tudo, lá fora eles já fazem um pouco disso, nós aqui para cá estamos um pouco fechados nisso, mas eu tento tipo, ser completo em tudo, tipo psicólogo, mental coaching, treinador de tipo PT, treinador de boxe, psicólogo, eu tento ter um pouco de tudo. Sim. E financeiramente, como os patrocinadores, tenho o da Tamara da Melga, tenho o do Brasão, que é uma patrocinadora oficial e tenho muitos amigos meus que me ajudam, estamos a chegar lá. É, mas é como tu, é como dites, quer dizer, ou seja, tem que haver esses apoios todos para depois também tu teres a tua equipa, senão quer dizer, realmente torna-se complicado. Sim, o boxe é um negócio, é um negócio que dá muito dinheiro, mas até chegar lá é preciso alguém investir muito no atleta, e lá está. Em Portugal, há poucas pessoas que investem nos atletas porque ainda não venham como o boxe é grande. Sim. Mesmo os meus patrocinadores, claro, agora eles já vêm, acho que deve ser um bom investimento e também gostam de mim como pessoa, acredito. Sim, também. Acredito. Também, mas também tens de ser bom, eles também não apostavam. Mas eu também às vezes faço-me uma pergunta, será que tu queres investir em mim? Sim, eu investi em mim, entende-as? Eu acho que sou um bom atleta, passei com o meu sítio, sempre fui focado, já sou focado a anos. Sim, contrafactos não há argumentos, o lugar do ranking acho que fala um bocado possível. Ninguém me vem na noite, ninguém me bebe a fumar xixa, por isso estou mais focado, isso é o número um, não estou para me mentir, ou que é Luís, quero jogar com os melhores, para ser o melhor, tenho que jogar com os melhores, não é? E é isso que eu quero, eu quero estar o melhor parado possível. Estavas a falar e já sei, que tem absolutamente aqui as minhas fontes, sei que és muito caseiro, nós temos aqui várias coisas em comum, que também sou muito caseiro, também sou um grande lutador do boxe. E, ou seja, o que é que te faz, o que é que te faz assim agora mais cheio de casa? Porque eu já não sei em que entrevista é que eu digo que tu saste novos. Não sei, faz cheio de casa, é um filho, o meu filho não gosta de... Obrigado! É, eu gosto de estar em casa dos meus filmes, é sério, gosto de estar a descansar, gosto de estar com a família em casa, claro, claro também eu sou humano, quando tenho combates assim, gosto de ver um copo com a miúda, não é? Sim, sim, sim. Ela aí está com os amigos. Também merece. Sim, mas, pá, sou uma pessoa caseira, gosto de estar em casa, fazer a minha comidinha, de vez em quando, em vez de estar comendo fora do tempo, prefiro comer em casa, tipo, poupo-me mais dinheiro, estou com os amigos, estamos à vontade, e quando sai, uma parte é mais, tipo, é para ir treinar, ou então, para ir ver um café com um amigo, ou para levar o meu filho aos parques e brincar com os colegas. O pequeno Lucas, não é? É, o pequeno Lucas. Já não sei que ele se porta muito bem quando vem aqui, quando vem aqui aos treinos, opa, está sempre sossegado, está sempre... Mas lá está, é para ti, uma filha, imagina bem que é assim, não é? Ainda bem. Tu não eras assim, eu ouvi dizer, acho que até eras calminho. Não, eu só queria comer, a minha mãe dizia, não, por acaso era calminho, a minha mãe a primeira vez, cheguei com o meu filho, disse, foda-se, estou filho assim, ah! A quem é que ele sai? Tu não eras assim, só querias comer e ficavas quente, estou filho. O meu filho nem gosta de comer, o meu filho só gosta de jabardar, é para ti tudo. Ele gosta de estar aí a... Não, o meu filho é uma peça, é. Por acaso, pronto, conheço-me muito bem. Já é débito do Vitória, ele. Estás a ver? Já começámos bem e tal, então pode ser o que ele quiser agora. O meu sogro está a tentar ver se ele vira-se portinguista, mas até hoje está sempre Força Vitória! É isso, não, não, ele agora, posso-te dizer garantidamente que estando tu aqui neste ambiente, muito dificilmente ele vai ser, vai ser outra coisa, porque parece que sentes aqui depois alguma coisa e acho que tu próprio já sentiste isso também, que não ligas muito ao futebol, que é normal. Mas eu vim agora ver o futebol, o Vitória a Benfica. Ainda por cima, é isso? E vou ser sincero, eu gosto do Benfica, mas... Naquele dia, no Vitória, por acaso... Sentiste tanto, não, espera aí, afinal estou aqui um bocado confuso, agora está aqui... E foi um bom jogo, por acaso tive sorte, foi um bom jogo, o pessoal do Vitória viveu ali aquele jogo e eu também vivi um pouco. É isso, não, porque é o que eu digo, acabas por viver, mesmo que venhas de fora... É contagiar, não é? É isso, é isso, e tenho amigos e sei de muitas pessoas que ou vêm estudar para cá, ou vêm trabalhar para cá, ou vêm para alguma modalidade qualquer, às vezes são estrangeiros ou nem ligam nada a futebol, que é o teu caso que já me disseste que... Ele ligou futebol, mas não sou aquele que vive, vêes estatística e vê os golos... Gostas mais de... Sim, gosto de ver lutebol, que sou agora... E gostas também, já soube, e vi uma entrevista toda e fiquei fascinado também com o teu inglês, falas-lhe... O meu inglês, ou oi... Eu rio-me sempre de nervoso com as piadas daqui, porque estamos a falar de um rapaz que está aqui no lugar 58 do ranking e estou a fazer piadas à frente dele, não sei se vai correr bem... Não, mas só faz-te, só faz-te. Não, não sei se reparaste, tipo, o meu promotor é inglês, não é inglês, é escocejo, eu falo inglês com ele, e eu acho que o inglês até é bom, mas quando é em entrevistas, não sei o que é que dá, mesmo aqui no podcast, tipo... Uma pessoa fica, é normal... Ou fica com os golos, é normal, é normal... Começa a sair bosta... Não, mas olha, o que vi, acho que foi no combate, acho que foi na Inglaterra... Foi os primeiros combates logo, foi lá fora, foi na Escócia e no País de Galas... Foi no País de Galas... Gostei só que vi lá comentários, apá, amigos teus... Mas foi bom, me chamou a atenção, entende? É isso, estás a ver? É estratégia, eu faço assim que é para chamar... É, eu fiz trabalho, entende? Não, mas dos teus colegas de sparring, também já vamos falar deles, alguns, não é? Também é importante... É importante, muito importante... Até podemos falar já, a importância dos teus colegas de sparring, opá, que às vezes ficam ali um bocado Vou dizer na sombra, é um termo muito injusto, se calhar, mas que fazem parte também do teu crescimento... Sim, acho que tem a ver com a mindset, para mim tem a ver a equipa, treinador e os parceiros de sparring para evoluir, não é? Sim. E lá está, e eu também escolhi vir para a Vitória porque tinha bons parceiros de sparring aqui, tinha o Rubem Torres, tinha o Carlos... Lá está, tem muitos números, não vou estar a dizer todos, não pode falhar um... É isso, esqueceste de mim, entende? Tu não gostas de mim? Sim, mas eu vim por aqui, opá, lá está, eu já conheci o Rubem Torres e o Carlos, são... São máquinas... Jovens, máquinas focadas... E eu disse, não, é preciso mesmo vir para ali porque eu quero, tipo, crescer com eles, que eles, quando chegarem a minha idade, vão estar naquele mindset que, tipo, que eu acho que eu estou... Sim. E eu quero, tipo, passar um pouco disso para eles, entende? E sim, e eu escolhi vir para aqui também muito por causa do Rubem Torres e do Carlos. Porque lá está, é uma grande ajuda, ou seja, que, pessoalmente no boxe, quer dizer... A pessoa de sparring é muito importante. Se treinares com, sei lá, que sejam mais fracos, ou que não tenham lastrado, que também falaste mais, etc, também é muito importante, depois a tua evolução acaba por... Estagna um pouco. É isso, acaba por estagnar. Falámos também, já falámos do teu filhote, já falámos da tua família, é um dos teus pilares, já sou um dos teus pilares, apoia-te, apoia-te, mas olha nisso, ou alguma coisa, tipo, aí pá, estás no boxe, aquilo... Sim, e eu estou com a minha mulher já há 15, em baixo para fazer agora 15 anos, já estamos, tipo, saímos da escola, fui buscar-la à escola, que vos peço. Sim, mas acho que foi importante, e eu não fazia boxe, ainda estava, tipo, naquela fase do básquet, por isso ela começou tudo comigo, mas há dinheiro, também não há dinheiro. É isso, não, mas já começa... Sim, sim, ela começou, sempre apoiou-me, sempre, sempre apoiou-me, e quando caiu o contrato para essa promotora, tipo, eles encontraram-me, tipo, pelos vídeos, depois eles foram-me seguindo, e eles apresentaram-me uma boa proposta, era, deixa agora, tipo, o trabalho, quando eu era auxiliar de educação numa instituição interna, e eu expliquei, olha, ele virou-se para mim, o inglês, o meu promotor, olha, deixa agora trabalhar e quero-te sua bíblia de boxe, quero-te treino-te duas vezes, porque daqui a um ano quero-te numa máquina, e eu, como é que eu faço isso, mas tu me paga a conta? Eu, sim, vou-te pagar a conta. E tu, opa, espera aí, então. E tu ficas sempre assim, vai-me pagar a conta, e depois diz, tu vai-me apresentar um contrato para isso, eu, bom, estou apresentando um contrato, é palavra para palavra, mas o contrato para a promotora, nos damos. Agora, contrato de ordenado, não é isso, mas podes confiar em mim, tu ficas sempre naquela, não conhecesse gás de um lado nenhum, chega assim, e lá está, e eu disse, pronto, vou pensar, mal cheguei a casa, e minha mulher disse, olha, é jovem, é agora que tens de aceitar, e ele parece ser um gajo sério, aceita. Pronto, e assim, te liguei, olha, estamos juntos, vamos embora. Mas, ou seja, isto para perceber que realmente tem sido o teu apoio, até podias às vezes ficarem um bocado reticentes. Sim, sim, não, mas foi, e depois também o do meu meu sogro, para essa reunião, que o meu sogro vai ser ao school, sabes, aqueles contos ao school, ah, Jesus, faz assim, ele também me virou, é agora, enquanto é jovem, liguei a minha mãe, liguei os meus irmãos, e eles, bora, é agora, ouís-me a saber, opa, e tipo, tipo, minha família toda apoiou-me, e senti-me sempre apoiado até hoje. Conta muito. Sim, correto. Assim, se não apoiar, certamente também terias o mesmo percurso, é diferente, sentindo o apoio das pessoas, e principalmente da família, quer dizer, ficas mais motivado. Houve com o Matos do Amador, que eu acho que a minha filha apoiava mais, que eu ganhava, do que eu, e dizia, se o gajo é bom, e assim, é bom que é, pá, tu é melhor, vais matá-lo, e assim, e chegava lá, acabava logo o manorral, e eles, dizendo, bicho, que eu te disse, o meu irmão dele era, bicho, que eu te disse, acho que és uma alinada, mata-os. Os teus irmãos, ou seja, o mais novo, o mais velho, tu és o do meio, certo? Nós somos quatro. Ah, são quatro? Sim, sim, mas o Dave é o mais velho, eu sou do meio, o Tino é o mais novo, eu tenho 31, o Dave tem 33, o Tino tem tipo 22, e a minha irmã, a Lígia, que é já do outro pai, de outra caixa já, e ela tem 15 anos, mas somos muito unidos, nós. É isso, é isso, mas do boxe, do boxe? Só somos dois três, a minha irmã não gosta muito do boxe, ela gosta mais de estudar. Olha, também está bom, também está bom, porque se o boxe, lá está, se não for a um nível mais profissional, o boxe é, me dá a minha irmã. Aqui é complicado, é por isso que muitos disputos existem. Nós agora temos uma federação, está a fazer o trabalho. Ok, está melhorzinha, ok? Está, está melhorzinha, e vamos ver agora com o tempo como é que vai ser. Sim. Mas já dá tipo, eles já podem ver um futurozinho à frente, não é? Já dá para acreditar em algo. Exatamente. E mora no Montino, pode acreditar em algo, porque ele tem um boxe muito olímpico. O teu irmão tem, que idade, desculpa? O Tino tem 22, mas ainda pode fazer um boxe olímpico. Ainda pode, ainda pode. E ele tem um boxe, porque ele tem uma boa base, ele começou mais cedo de nós, nós começámos sempre 17, o Dave começou até 20, o Tino começou às 9. Muito cedo. Pode ser aí uma maquinazita também. Sim, sim. Melhor que tu, não, não sabes. Não sei, depende dele, não é? É isso. Por isso, vamos ver, depende dele. Vocês quando, às vezes pensam assim, opa, imagine eu andar à porrada com o meu irmão, acho que é uma coisa saudável de irmãos, não só andar à porrada. Vocês andar à porrada, isso é uma coisa mesmo toda profissional já, os vossos pais já aí com o sininho e com não sei o quê, com não sei o que mais, em rounds. Eu e daí crescemos, era mais ou menos a mesma idade. Claro que andávamos sempre à porrada e apanhávamos sempre, porque era mais pequeno, mas depois ele disse, pô, comecei a comer. É isso. Fiquei maior que ele, neste momento estou mais largo, estou mais pesado que ele, o meu peso é maior que o dele, por acaso. O homem vai buscá-lo. O Tino, o Tino lá está, o Tino também levava porque era mais novo. Estava lá. Mas agora, quando é no sparringzinho, o pessoal do Vitória tem que ver. É isso, olha, por acaso estive a ver, tens um vídeo no Instagram, e eu, não, isto não posso ver o irmão dele, que está, está muito pesado. Não, tem que ser assim, eu acredito que se ele que evolui, tem que treinar com os melhores. É isso mesmo. E eu sou uma pessoa competitiva, e ele também é o competitivo, somos todos competitivos, não é? O boxe tem que ser competitivo. Se quer ser o melhor, tem que ser competitivo. Isso é bom. É bom, e acho que podemos pegar até aqui nisto de fazer sparring, por exemplo, com o teu irmão, para explicares um bocado às pessoas, opa, e eu, lá está, vou ser honesto, nunca competi nem nunca, mas nos treinos de boxe era isso que eu retirava, que é, como é que é possível eu explicar às pessoas, quer dizer, eu estou aqui, para essa expressão, levar na boca deste gajo, e no fim o gajo dá um abraço e há um respeito muito grande, até do que, se calhar, opa, às vezes, noutros esportes, como o futebol básico, quiseres pegar, mas, pá, o boxe tem muito disso, tem muito do respeito, tem muito do... Claro, claro. E isso é bom também passar para as pessoas que têm a ideia... Lá está, tudo aprende-se tanto ali no ringue, depois ganha-se respeito um pelo outro. Mas lá está, o pessoal também esquece muito, quando eu digo a um amigo, anda a treinar comigo, eles já pensam, e já me levam na boca, e assim, não, o que é que eles veem, trabalham cardio, a técnica de bolso, ficam a conhecer um pouco o que é o boxe em si, e o pessoal fica louco naquela imagem, e já vou a sair, porrada, confusão, e é muito essa imagem que ainda passa, o que é o boxe, não sei se é tipo, há 20 anos atrás, ou a noite branca, e assim, era tudo boxe, não é? Sim. Mas agora não, eu quando chamo os meus amigos, inicialmente eles ficavam, ih, vou lá na boca, agora já veem, porque já sabem que é bom fazer um trabalho mais técnico, umas cordinhas, fazer uma sombra, a manter no saco, e é muito bom para, lá está, ganhas autoconfiança, trabalhas o tocar, ficas a conhecer pessoas, e ficas a aprender só sobre mais um desporto. É isso. E, opa, e lá está, e esta mensagem temos que passar às outras pessoas que não conhecem o boxe. Validade, sim, acho que está muito conotado ainda com, sei lá, com delinquentes, e isso acho que há em todo lado, se fomos a pegar no futebol, na corrupção que há no futebol, e noutras coisas que há no futebol, também não podemos, não podemos generalizar, não podemos no boxe, lá está a saída que falo, e contra mim falo, porque era uma ideia que eu tinha, vou para lá, isto o pessoal está a sair, agora, se tu quiseres ir para o rinho comigo, podes ir, mas também vou-te magoar. Estamos bem, posso-te magoar um pouco, mas entendes? Estava a correr também a conversa, é que eu já prometi um treino no polo aquático, agora, mas eu no polo, estou lá na piscina, simulo com uma fogueira, qualquer coisa, pá, no boxe não vou ter desculpa, salto para o rinho não vou ter desculpa. É, mas eu vou ser mago. É isso? E também tens lá o aberto, para te puxar. Olha, para tirar a toalha. Não, mas o pessoal esquece disso também, se tu só sobes para o rinho, quando estás parado, e o treinador assim tem que exigir, se tiveres um bom treinador, ele só vai-te mandar para o rinho, quando tu te vês preparado, por isso ainda tens de passar as faces todas, é verdade. Tens de treinar, tens de ter o cardio em dia, não é? Como bem? Isto é uma boa técnica, antes de chegar lá, tens de estar minimamente preparado, para dar-se um golpe ou assim. Claro. E lá está, o pessoal esquece dessa fase, pensa, já vou para o rinho, já vou lá na cara e assim. Mas há toda uma preparação, e até podíamos também falar um bocado, e podias falar também para as pessoas perceberem, por exemplo, desde a perda de peso, que já sei que o teu também não varia muito, mas há pessoal que tem mais dificuldade, desde tudo, ou seja, todo esse processo, até chegar ao combate, as pessoas perceberem um bocado o quão difícil é realmente chegar ali preparado. Lá está, é muito difícil, porque há pessoas que trabalham, quem faz boxe, conciliar, só o trabalho com a família, é muito complicado, depois tens de gastar dinheiro, fazes, tipo, exames, nós temos, os amadores têm que fazer exames, mas os profissionais têm que fazer o exame, que é muito mais caro, sai tudo do bolso dele, nós temos que parar, uma boa preparação, diz-se que é em três meses, e tens de gastar, tipo, tens de gastar muito dinheiro, entende-se? Só o material de boxe é caro, umas chapatilhas de boxe, umas normais, custa mais de 50 euros, umas louvais, custa mais de 50 euros. Poxa, treinar, tens de pagar a academia, depois arranjas os parceiros que pagam, tiras muito tempo da tua vida pessoal para pôr ali na academia, para isso não, nem toda a gente quer isso, nem a família quer, nem toda a gente acredita naquele sonho, pois conciliar a vida pessoal, com a vida do trabalho, é complicado. Poxa, chega-se daquela semana, ainda tens de tirar peso, já está a mexer com o teu corpo, está a mexer com a tua cabeça, é muita coisa. Eu, por acaso, naquela semana dos combates, a minha mulher nem pode falar comigo, sabe? Eu entro num modo, tipo, não é chatice, é tipo, a ansiedade, e a minha mulher, amor! E tu, com medo, mas ainda... Ela até diz, és impossível quando estás assim, tipo, eu vejo alguma coisa desarrumada, amor, já achaste aquilo desarrumado? E é mesmo muito feio. Mas é engraçado, pá, porque nunca fiz nenhuma preparação para o combate, mas quando estou com fome também, fico assim. E lá está, estamos sempre em dieta. Fico mal exposto. O que tu tens, está sempre em dieta, eu, tipo, agora neste momento, estou com 77 quilos, eu faço, eu luto no 69, eu só tenho que dar na balança 69, no dia seguinte, eu, tipo, luto passado 24 horas, os amadores, pesam de manhã, e lutam tipo de tarde, por isso, é estar ali no peso. Agora, tu dás aquele peso, depois de comer, já te sentes fraco, os amadores nem conseguem recuperar direito, entende? Por isso, quem não faz aquele direito, às vezes, arrisca também a saúde. Pois. E é preciso fazer tudo direitinho, o pormenorzinho, a dietazinha, a águazinha, a hidratação direita, senão... Para depois chegar ali ao combate, ou seja, esse processo todo, para chegar ao combate, para ver se... Por isso, tens de fazer aqueles meses direitinho de treino também, para depois, para chegar lá, treino duro, combate fácil. Vi numa entrevista também que deixas, estavas a falar do... que não eras muito a favor, do trash talk, não sei o quê, aquela coisa do... pá, que às vezes, agora no box, às vezes para promover... Assim, eu também te ouvi dizer ali bem, porque às vezes, e quase infelizmente, é preciso um bocado isso, para promover o boxe. Mas lá está, e eu no minha, eu não tinha um isso, entende? Às vezes não precisas, estou quase a rir em portuguai, sabe? Estás a olhar para o gajo? O combate por acaso que eu perdi, é o McKenna, o McKenna é um gajo conhecido mundialmente, entende? Já ganhou o tipo europeu, já foi, os Jogos Olímpicos não ganhou, mas o gajo já é conhecido na Irlanda. E ele por acaso, foi a primeira vez, um gajo que teve o troço só comigo, e eu, o que é que é isso? Eu só vi em inglês, vamos ver amanhã. Mas eu fiquei, tipo, a querer-me rir, acho que é o que está a tentar fazer, entende? Está a-me intimidar. Não sei se era, ou acho que era para intimidar, o irmão também estava sempre a meter-se comigo. Sim, sim, para ver se tu testou as aulas ali um bocadito. Não, eu por acaso ali, quando estou uma mindset, é mindset, ninguém consegue, tipo, tirar da minha onda, entende? Quando eu me sinto, estou bem parado, porque eu treino bem, tipo, faço a minha dedezinha, chego lá, tipo, eu sei que só tenho que fazer o trabalho. Desconfiar. Vê-me que alguém diga, mas apanhar o irmão! E eu, tipo, não estou nem aí, não estou bem parado agora. Se eu tivesse uma parada aí assim, eu ficava, cheiro-me que eu ficava com medo, nunca me aconteceu, mas acredito. Eu, quando aceito um combate, tenho que estar mesmo bem parado. Eu, maquena, podia não estar, tipo, bem parado, tipo, estrategicamente, mas fisicamente eu estava. Pensei eu, não é? Mas, claro, faltam sempre detalhezinhos. Sim. E, sim, foi a primeira vez que eu levei com o Trostol. É bom isso, para quem tem aquele mindset, para quem, tipo, tem aberto a isso. Se é uma pessoa, tipo, já se gosta de fazer isso. E eu, pá, eu sou uma pessoa caladinha. Se eu gosto de olhar para ele, cara, eu sei. Estou quase marido quando ele faz uma coisinha. Eu, por acaso, por acaso, sou sincero, quando vejo, por exemplo, olha, conheces certamente, mal era se não o conhecesse, por exemplo, quando se via, por exemplo, o Mike Tyson, também falava, ok, mas o olhar dele no ringue, pá, eu ia ter muito mais medo de um gajo que molhasse-me o Mike Tyson como um gajo, sei lá, que estivesse ali a ladrar, a ladrar, epá, este gajo está aqui, está nervoso. Só tinha medo porque eu sabia que ele era um gajo que matava, dava que a hora, não era aquele adulto, não era aquele combate que ganhassem pontos. Se viesse ele em 3 rounds e ia-te a arrebentar a cabeça. É isso. Ficava já foda, tenho que fugir dele durante 3 rounds para ele ficar cansado, pelo menos. E não vai ser, não vai ser fácil, com as pedradas que ele me vai dar. Mas está, quando tu és bom, acho que um é preciso também em Trostock. É isso. Entendes? Acho que o Trostock já vem também, opá, queres vender o combate porque me sentes tão confiados. Uma questão mais comercial, é isso, uma questão mais comercial. E às vezes eu sinto que o atleta, tipo, numa de, sei lá, numa de me sentir à vontade com ele próprio. Sim. Eu, para mim, uma experiência, eu sinto que há atletas assim também. Claro que há uns que estão à vontade de gostar disso, há outros que é tipo uma defesa já. É isso, é isso, é isso. E até, ajuda lá está, foi o que eu disse. Para tirar um bocado mais comercial, porque, por exemplo, aqui em Portugal, infelizmente, lá está, o boxe, às vezes, tem que se tornar também um bocado isso para promover, para as pessoas gostam daquela novela e gostam da... Claro, vai está, é como o nomeiro. O nomeiro fez agora a Trostock. Exatamente. Pá, ele perdeu, correu mal, o pessoal fala mal, mas após se ele falasse mal, isso cresse bem, já era o maior de todos. É sim, mas bem ou mal, e acho que as pessoas têm que perceber isso, bem ou mal, toda a gente falou disso. Falou, ainda fala até hoje, entende? O pessoal diz como fez propaganda no boxe, bem ou mal, tu faz propaganda no boxe, eu vejo mais putos a fazer boxe. Ainda bem que tens também esse ponto de vista, por ser, opá, mas também está aqui a ajudar. É como tudo, olha o Ronaldo, está há anos a trabalhar, e o Messi ganha a bola de ouro, entende? Olha, é o que é. Entendes? Se bem que ali o Ronaldo, acho que também não pode ficar muito triste, ou que ele já alcançou, ou já pode. Mas lá está, mérito é mérito. É isso, é isso, é isso. Falámos há bocado da tua alcunha, o monstro. Como é que surgiu, ou como é que surgem as alcunhas? Eu vou-te ser sincero, o pessoal pensa que é a minha cara, mas não. Foi uma vez. Longe de mim dizer isso. Longe de mim. Longe de mim. Por acaso, um amigo meu, ele agora está preso, começou num treino, um amigo por acaso era, falava muito, era daqueles de Rostalco mesmo, está vendo? Mas gostava de brincar, e falava mal, as duas coisas. Mas para chegar ao rinho? Sim, e era Sparring, e na altura, tipo, eu estava a ser Chilo, ele sempre a falar, ele vem que aluminou, antes de acabar o rano, um monstro para ele. Ele virou, se tu és um monstro, vai ver? E o pessoal nisso, o pessoal que estava lá, és um monstro, e lá está, o apelido ficou nisso, monstro. Monstro. Achei que era uma coisa, pá, que, sei lá, que tinha que ser, sei lá, alguém a dar, ou era uma coisa assim, uma coisa que surge, pá, e fica, não é? Foi natural. Pá, se fosse eu a dizer que era o lindo, sabe? Não, mas... Exatamente o monstro, o pessoal ficou o monstro, pá. Mas pronto, já pá, ficou o monstro, e depois também me tem paciência para estar a escolher, olha, fica monstro, pá, é o monstro, sabe? E ficou, e ficou, e ficou, foi uma coisa assim, uma brincadeira, ficou, depois também, olha, deixa então andar. Agora também é aquele, pá, não pesado, é o nome que tipo, ficas monstro, monstro, o pessoal já fica, já fica, já fica tenso, só de ouvir o nome. Músicas antes do combate, dás balão, não dás, ouves? Gosto muito, tipo, Mundo Segundo, adoro e... Participaste no videoclipe? Rock School, eu gosto também de R&B, tipo, músicas, mas lá está, às vezes quando estou naquele mindset do combate, às vezes nem me lembro, pô, música intensa, eu sei que tem que vir comigo, você quer pôr uma música, e assim, aí pronto. É que te lembras de... Neste combate agora de Alemanha, o último que eu tive, eu queria pôr uma música, e o gajo disse, ah, não tenho um wi-fi. Foi aí, tu olha o chefe, está a brincar comigo. Eu tenho aqui uma música fixa para ti, que é portuguesa, sabe? Ela fala em inglês, é igual, ele nem sabia dizer. Pois tipo, Kim Arreiros. Não, não, para cá se foi uma música, está-se bem, acho que foi tipo, foi o Valet para cá, sabe? Vamos aceitar. Depois entrou, ah, a grande cena, para cá se, está-se bem, vamos embora. E até ficou. Mas gostava que entrasse com o Mundo, que o Mundo fez alguma, convidou-me para fazer um videoclipe de uma música dele. Exatamente. E, opá, gostei muito, para cá se a música, e queria entrar com essa, e também a portuguesa, não é? Pelo mesmo ouvir os portugueses, não é? E é uma coisa que tu associas, apá, associas um bocado, estava aqui a ver, aqui as perguntas, o Mestre Alberto, o Mestre Alberto, falámos do Mestre Alberto, mas temos que falar também de uma pessoa muito importante, que é a Cati. A Cati também. O meu filho, adoro a Cati. A Cati, que é a esposa do Mestre, também, ah está, também gostei de ir para a Vitória, mal cheguei, fui mesmo bem tratado aí, o meu filho. É uma família, não é? Tu sentes-te... Eu quando vou para um espaço, estar tão bem o meu filho, é meio que a minha andada, para estar lá naquele espaço, e a Cati mal viu o Lucas, depois a Cati também, que estava naquela fase do término do câncer. Sim, sim, sim. E acho que a Cati ficou apaixonada com o Lucas, quando a Cati estava sem cabelo, o Lucas virou-se, Cati, tira o chapéu. E a Cati tirou o chapéu. As crianças são naturais. Que linda! A Cati desde aí, disse que, eu aposto nem para ele, e assim. Não, porque lá está, as crianças são tão puras, e tão honestas, que até podia... Mas o meu filho também sabe muito, sabes? Vamos ali buscar uma pintarola, ou pingo doce. E ele já sabe, e ele, deixou-me agradar aqui, que tenho pintarolas. Sim, sim. Mas já pá, fui bem aceito por todos, tipo a Malta Vitória, os colegas, tipo toda a gente a Cati, o Alberto, trataram bem, o pessoal aqui da administração, a gente tratou-me bem, e até hoje, sinto-me feliz aqui. Exatamente. E para finalizar aqui, aqui a conversa, já que falámos tanto do Vitória, vamos falar um bocado agora, se calhar, do Vitória, e dos termos, ou seja, dos teus projetos. Sim. Qual é a tua maior ambição? Minha ambição agora é ser campinho, entende? Sim. E tem um nome aqui no boxe de Portugal, ser conhecido como um dos melhores pesquisadores em Portugal. Já nem digo no mundo, mas em Portugal, primeiro é o meu objetivo, depois tipo mundialmente, ou aqui a nível europeu. Depois, eu gostava tipo agora fazer, mas saí já no boxe, cá abaixo de 36, 37, acho que tipo para a cabeça, é importante também, e depois fazer um projeto de meu, abrir a minha academia de boxe. Aqui em Maranjo, claro. Estou a puxar para aqui, não é brincadeira. Eu agora não penso muito à localização, a geografia, mas eu sei que eu quero abrir o meu projeto, e o único sítio que eu vejo a trabalhar daqui a uns anos é ser treinador, ou então está ligado no boxe, produtor ou algo, tem que estar. Exatamente. Se não, se aí quando não consigo estar numa secretária e a bater mal, tem que estar ali, tem que estar ali, a ligar com o boxe. Quero abrir, claro, se me disseste o meu filho que quiser competir, vou dizer sim ou não, gostava que o meu filho competisse, se soubesse proteger-se. Agora, se o boxe não evolui em Portugal, e mesmo no mundo, um que sabe que ele fosse profissional, eu acho que preferia a bela estudar, tirar um curso, um bom curso, e exercer a cena que eu fiz na faculdade, não é? E lá está. Era isso. Vamos ver se um dia... Vai correr tudo bem. Estás a trabalhar para isso, estás a ter coisas positivas, e vais ter mais ainda, certamente, este lugar, agora, este lugar do ranking, no próximo dia 6 de Abril, já vai melhorar, vai melhorar o combate, exatamente, e vai correr tudo bem. Sim. Queres deixar uma mensagem só aos vitorianos, o que é que podem esperar de ti? Alguma palavra? eu vou esperar sempre, mas vou saber como vou sempre dar o máximo para mim, para vocês, e fiquem atentos, dia 6 de Abril, e também, se vocês quiserem, se aqui está a par das coisas, o Isma Lima, que é o meu Instagram, o meu Facebook, se verem até a par, está bem? Exatamente. Obrigado. E obrigado pela entrevista, Agradeço ao Isma. Obrigado meu. Espero-te vê-lo agora no treino sexta-feira, com esse par. Pai, tenho a andar muito bem. Já vou-te buscar a casa. Desde 2020, tive Covid, nunca mais saiu o Covid, estou sempre com o Covid agora, aliás, estou aqui a bater distância. Então vamos tirar o Covid num parzinho também, agora, obrigado. Aceito o desafio. Obrigado, obrigado. Obrigado meu. Obrigado. Pessoal, vamos aqui à bola, se bem que já tivemos aqui uma queixa do Isma, e com razão, uma bola de futebol, quer dizer, podia ser uma luva de boxe, tem razão, e vamos tomar aqui em consideração, até porque é o Isma, não é? Lugares que eu estou indo ao ranking. Exatamente, por isso, Isma, até te vou tirar aqui a tampinha, olha, assinas onde quiseres, mas para a semana temos aí uma luva, certamente, está bem? Espera aí que siga. Aí está. Está feito o Isma, olha, muito obrigado mais uma vez, obrigadíssimo. Obrigado, eu, espero ser chamado mais vezes, se não... Opa, vamos lá, estás aqui todos os dias. E espero ver lá o Luís também a treinar. Ele depois corta esta parte. Pelo que apareceu. Mas obrigado. Força, Vitor! Somos filhos. Já está. Força, Vitor!